Estamos aqui com Slipsons Sem esse couro do retardado Ah, vamos entrar aqui no carro Como é que você entra? Oh carai Como é que entra? Como é que entra? É assim? H, K, L A Z, X 1 C V, B, L Q, E R, T X com 1 I, O, P Nada Nada faz esse couro do mental entrar neste carro Entra Entra Vou por favor, vou por favor, vou entrar Tá, pique, não é? Vai, toma 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 I keep making God madder and madder T agora vamos lá um doze fica ai se vocês pararam porque eu to fazendo isso é porque eu não eu é porque é porque tem uma caixa de dinheiro mas as abelhas e tem muita grana também essa grana eu posso comprar carro opa tu pode deixar teu nome com um quep você ta agado por bom agora eu vou entrar na lojinha de aniversário vamos falar aqui com ele Ei, Apu, dê-me uma colada e eu preciso de um buraco de ice-cream com mini-pies. O que aconteceu com o ice-cream com mini-pies? O que você achou com essa mulher? Obrigado, Homer. O mission é complete. Volha para casa e conversa com a mãe para começar a fazer o próximo missionário. Não há mais futuro. Meu Deus, o cara fez a curva tudo errado. Meu Deus, o cara fez a curva. O cara fez a curva.